A falta de leito nos hospitais é rotina na saúde pública da capital e provoca dramas nos postos de saúde. Na UPA da Vila Almeida, Dona Maria batalhava para conseguir uma vaga para a mãe de 85 anos. Tendo o Ciro Libanês, porque nós vamos fazer um ajuntamento de família, nem que for uns dois dias até nós conseguir uma vaga no hospital público. Mas não está conseguindo, nem no particular, nem no público, não tem vaga. A Márcia, que acompanhava o seu Lauro, de 63 anos, explica que o pai teve derrame, foi diagnosticado com pneumonia e aguardava a vaga junto com outras pessoas suspeitas de gripe H1N1. O caso dele é grave e ele está abandonado aí dentro, porque o hospital não consegue a vaga para ele. Se não conseguir a vaga e meu pai falecer aqui dentro, eu vou processar, porque eu acho que a obrigação é do Estado com o meu pai. Meu pai está aqui dentro, a responsabilidade é dele. Se ele falecer aqui, eu vou processar. O coordenador de urgências da Secretaria de Saúde da capital explica que a demanda aumentou muito e trouxe diversos reflexos nos postos de saúde, como a demora para a devolução das macas para os socorristas do SAMU e a espera maior para a transferência de pacientes que precisam de atendimento em hospitais. Só no primeiro seis meses do ano, postos de saúde da capital atenderam 622.891 pacientes. Nossas nove unidades estão atendendo em torno de 110 mil consultas por mês, o que significa que está passando pelas nossas unidades uma vez e meia a população de Campo Grande por ano. O médico, que tem mais de 30 anos de experiência e é especialista em gestão pública, explica que as três UPAs, unidades de atendimento e os seis centros regionais de saúde de Campo Grande, têm juntos cerca de 50 leitos de repouso, onde pacientes aguardam transferência para urgência, que não são suficientes para atender tanta demanda. Ele reconhece que por causa do alto número de pacientes à espera de leitos de emergência, fica impossível cumprir a legislação, que determina prazo de 24 horas para a transferência destes pacientes para hospitais. Nós temos casos do paciente ficar aí 48, 72 horas, inclusive esperando vaga hospitalar, o que não é saudável para o doente. Uma das medidas tomadas pela Secretaria de Saúde para conseguir transferir pacientes dos postos de saúde para os hospitais é a compra de vagas, mas até a rede particular está sobrecarregada e não dispõe de leitos suficientes de urgência e emergência. Não tem leito também na rede privada, então eles são bastante limitados. Então nós ficamos aí numa situação um pouco dificultosa, em virtude desse quadro que existe hoje na cidade. A Secretaria de Saúde também estuda outras medidas emergenciais para resolver o problema da falta de vagas em UTIs. Entre elas está a negociação com hospitais públicos e também particulares para a abertura de pelo menos 30 leitos de urgência. Depois de criadas essas vagas, o poder público alugaria para poder transferir os pacientes. Estamos conversando em termos de 10 leitos no hospital regional e 12 leitos na Santa Casa. Em que trazo? Olha, espero que em 90 dias isso torne-se uma realidade. Então, vamos lá.